Existe uma teoria, é uma teoria porque assim, ficou no ar, tá? Existe um file no Resident Evil Outbreak que fala que existe um serial killer em Raccoon City que está fazendo algumas vítimas mulheres. Eu vou pegar esse file, eu vou ler pra vocês. Chama Raccoon Today, que é o jornal, né, Raccoon Hoje, uma voz misteriosa do subsolo. Recentemente, muito tem se falado sobre a rua South Campbell. Dizem que gemidos podem ser ouvidos do sistema de drenagem à noite. É fácil tomar isso como uma história de fantasmas que estudantes de escola primária adoram contar em noites de acampamento. Mas a quantidade de pessoas desaparecidas aumentou rapidamente neste local no mês passado. Oito pessoas desapareceram! Estranhamente, as pessoas desaparecidas têm muito em comum. Todas são mulheres brancas solteiras de idades entre 18 e 23 anos com belos cabelos louros. A rua estava tomada por uma densa névoa no dia seguinte ao que elas desapareceram. Dos drenos do esgoto que correm de norte a sul pela rua, uma voz abafada de mulher pode ser ouvida por várias horas. Com certeza, os esgotos de drenagem foram inteiramente investigados, mas nenhuma das pessoas desaparecidas ou rastros foram encontrados. O departamento de polícia, por enquanto, negou a ligação com os bizarros incidentes que têm aumentado rapidamente após o incidente da mansão. Contudo, os eventos devem ser relacionados. Quem será esse serial killer? Tá bom pra vocês? E é canônico. É. E aí lembrando né, que o Irons depois também, o Irons tem aquele file do FBI né, sobre ele ó. Em relação ao Sr. Brian Irons, chefe do departamento de polícia de Raccoon, Sr. Irons vem recebendo uma grande soma de fundos de suborno da Umbrella durante os últimos 5 anos. Aparentemente, ele estava envolvido na cobertura do caso do laboratório da mansão, assim como em outros incidentes em que a Umbrella parece ter envolvimento direto. Sr. Irons foi preso sob duas acusações de suspeita de estupro durante seus anos de estudante universitário. Foi submetido a avaliação psiquiátrica por resultado de sua pena, mas foi solto devido a evidências circunstanciais, assim como por seu fenomenal desempenho acadêmico. Como tal, o extremo cuidado é recomendado ao lidar com ele, departamento de polícia dos Estados Unidos. Isso é foda cara, por isso que eu gosto tanto do lore dessa franquia. Legenda Adriana Zanotto